Essa é a realidade desse louco mundão RZK na voz, DJ Wilton na produção Ela ama o que nós tem Esse é o mundo onde o dinheiro vai e vem É fato que as pessoas mudam quando viajam sem Por isso não me apego em ninguém Já descobri o porém Ela não ama, nós ela ama o que nós tem Esse é o mundo onde o dinheiro vai e vem É fato que as pessoas mudam quando viajam sem Por isso não me apego em ninguém Já descobri o porém Ela não ama, nós ela ama o que nós tem A vida louca que tu sonha em viver só Tirando onde todos parando pra ver o estilo É ousado e incomoda Do jeitinho que tu gosta Pra elas o que importa, pra nós até sobra ver O bonde passando e grita eu quero ir e sim Nós dá uma atenção, ela já quer se abrir e sabe Que no bonde só cola artista, os colecionadores de novinha Até perdi a conta de quantas por dia Esse é o mundo onde o dinheiro vai e vem É fato que as pessoas mudam quando viajam sem Por isso não me apego em ninguém Já descobri o porém Ela não ama, nós ela ama o que nós tem Esse é o mundo onde o dinheiro vai e vem É fato que as pessoas mudam quando viajam sem Por isso não me apego em ninguém Já descobri o porém Ela não ama, nós ela ama o que nós tem Ela não ama, nós ela ama o que nós tem Esse é o mundo onde o dinheiro vai e vem É fato que as pessoas mudam quando viajam sem Por isso não me apego em ninguém Já descobri o porém Ela não ama, nós ela ama o que nós tem Esse é o mundo onde o dinheiro vai e vem É fato que as pessoas mudam quando viajam sem Por isso não me apego em ninguém Já descobri o porém Ela não ama, nós ela ama o que nós tem Ela não ama, nós ela ama o que nós tem